Música Quando acabar a quarentena, boi que mude E a boca DJ Deidinho com mano Alota esse noite Nem rong, veste sai de cima Quando senta essa menina no chazão De camomila não tá dando pra parar Tô trancada mas um dia Só libera a putaria Porque eu juro, mas um dia não vai dar pra segurar Cola essa bunda no chão, é sequência de botadão Cola essa bunda no chão, é só catucatucadão Cola essa bunda no chão, é sequência de botadão Eu já vim parar com tudo, mas tesão não para não Cola essa bunda no chão, é sequência de botadão Cola essa bunda no chão, é só catucatucadão Cola essa bunda no chão, é sequência de botadão Eu já vim parar com tudo, mas tesão não para não Depois da quarentena essa porra vai dar problema Depois da quarentena essa porra vai dar problema Vai ser um caos, desce, desce, bota, bota, senta, senta Empina essa rabeta pra jogar sem tela Vai, J.D.G Amada Nem com guim, vai se sai de cima Quando senta essa menina no chão De camomila não tá dando pra parar Tô trancada, mas um dia só libera a putaria Porque eu juro, mas um dia não vai dar pra segurar Cola essa bunda no chão, é sequência de botadão Cola essa bunda no chão, é só catucatucadão Cola essa bunda no chão, é sequência de botadão Eu já vi parar com tudo, mas tesão não para não Cola essa bunda no chão, é sequência de botadão Cola essa bunda no chão, é só catucatucadão Cola essa bunda no chão, é sequência de botadão Eu já vi parar com tudo, mas tesão não para não Nem álcool gel mata essa vontade